Oi, gente! Hoje eu estou aqui com essa linda Camila Cabral. Oi! Estamos aqui belas pra vocês, super maravilhosas. Por quê, Camila? Conta. Porque a gente vai fazer uma maquiagem gastando apenas menos, né? 20 reais! 20 reais! Seguinte, fomos na 25 de março com esse desafio. Cada uma tinha que montar um kitzinho de maquiagem com 20 reais. E agora a gente vai fazer e mostrar pra vocês. É, tudo primeiras impressões. A gente nunca testou nada que tá aqui. Vamos abrir agora, falar os preços. E é isso. Então vamos lá. Bora! A gente não conseguiu filmar na loja, porque tava muito cheia, também não podia. Mas foi muito engraçado. Gente, a gente tava ali pechinchando, procurando os produtos mais baratos. Foi complicado, Nina. Fala aí. Foi muito complicado. A gente parava, fazia contas, trocava um produto pelo outro. Perguntava pra vendedora. Moça, qual que é o seu blush mais barato? Aí a gente tava com o blush na mão. Ela falou assim, 3 reais. Não, não, muito caro, muito caro. 3 reais tava caro pra gente. Daí vocês tiram o nível das pessoas aqui. Mas eu acho que vai dar certo. Eu acho também, estou confiante. Vamos lá. Vamos começar com as contas, então? Bora. Vamos começar calculando o seu. Tá. Vai falando os preços dos seus produtos. Asi foi assim, choque, 2,90. Eu tô sem acreditar até agora. Nem até eu, tô sem acreditar. Nunca paguei 2,90. Que ela viu assim no último segundo. O corretivo foi 1,90. Quero só ver. Eu também, tô louca. Tu espera, eu tô torcendo pra que seja todo. Tô torcendo, lógico. O pó, que é da Bela Femme, foi quanto? Foi mais caro. 3,20. Já é caro. Já é caro no nosso orçamento. Até agora 8 reais. A pele toda, 8 reais. Olha que sucesso. Aí aqui já vem ficando mais caro, né? 4,80, que é... São dois blushes. Dois blushes. Que a gente espera que um seja meio bronzer, mas... É, essa é a ideia, gente. Pelo amor de Deus. Deu 12,80 aí. O que mais? Ah, tem um lápis de 0,80 centavos, que eu quero muito. Maravilhoso. Que ele seja pretão. Eu quero ver se ele vai esfumar bem. Eu tô confiante. Eu também tô. 13,60. Tá. E esse aqui de sobrancelha, que é quanto? Olha aí, Nina. 2,20. Foi caro. 2,20. Eu já tava... Até agora 15,80. Ah, e o cílio, que foi 2,30. 2,30. E o batom. Totalizando. Ah, é. O batom. 2,30. 2,30. Ixi. Eita. Ih, Camila, passou. Como assim? Passou. Passou. Seu batom é 2,30. Eu somei. A Camila já somou isso? Eu nem falo pra vocês quantas vezes. Eu já somei. Então eu tenho que tirar alguma coisa. Você vai ter que tirar alguma coisa, Camila? O que que eu vou tirar? Eu acho que tem que tirar o lápis preto. E o meu delineador? É a única coisa que vai salvar meu olho. Eu não tenho sombra. Gente, ou seja, essa maquiagem... Tá gravando isso? Ah, lógico. Não vai dar... Olha, vamos começar dizendo já que não tá dando mais. Você tem que tirar alguma coisa. Eu tiraria esse corretivo aqui. Quanto é? 1,90. 1,90. É o jeito... Não, eu vou tirar, eu acho, da sobrancelha, que eu vou dar um jeito. Eu vou tirar o da sobrancelha. Quanto que custa o da sobrancelha? 2,00 e pouco. Então vai sair o da sobrancelha. Fica assim mesmo. Vamos ver o meu agora, gente. Essa paleta aqui... Eu tô... Eu vou pegar a dela. Eu tô me apegando nessa paleta, porque eu vou fazer muitas coisas com ela. Como eu disse, eu vou eliminar vários produtos com ela. Eu tô muito confiante. Se ela for ruim, eu tô ferrada. A base, ela é da Louis Ansi também, chama Skin Complete, que ela é 2 em 1. Ela é base e corretivo. Então ela foi mais carinha, mas ela tem esses dois papéis. Eu ia comprando. Você ia comprar essa. Foi 6,30. Temos um blush da marca Vivay, que foi 3,20. Batom, gente. O achado. O achado. Ela superou nesse batom. Chuta quanto que foi esse batom. Eu nem falo. 1 real? Falei assim, moça... Eu achando que tava abalando com o meu de 2,30. Qual é o seu batom mais barato? Ela falou, temos um batom de 1 real. Eu falei, eu quero. É da marca Bell Angel. Já vi esse batom. Cílios postiços. Sim, vamos ter cílios postiços. 1,10. O meu é mais baratinho que o da Camila. E acabou. Total, 18,80. Arrasou, arrasou, arrasou. O cheiro não incomoda. Detalhe. Não estamos contando pincéis. Não, não. Nem cola de cílios. É impossível. A gente fez agora um vídeo de compras. Lá no canal da Camila vai assistir. A gente comprou, além disso, várias outras maravilhosas coisas na 25 de março. Não, acho que vai rolar. Menina, eu acho também que é clara. Eu comprei... Eu vou aplicar com a mão. Eu comprei duas dessas aqui pra fazer um outro vídeo, enfim. Essa aqui é a mais clara. Tava clara, mas rolou, ó. Deu? Gente, isso aqui é um corretivo que eu, né? Já mostrei. Agora eu me arrependi de não ter comprado o delineador. Porque daria um tchan, pelo menos, pra tapear. Daria um tchan, mas não tinha nenhum baratinho. Não. Era mais de seis, né? Cinco e pouco, eu acho. Você pode fazer com o lápis preto. É o que eu vou tentar ativar. Espero que o lápis seja ótimo. Bem pigmentado. A mulher falou que era bem pigmentado. Então vai. Ó, vou deixar a pele assim por enquanto. Espero que absorva um pouquinho. Vamos para a minha paleta maravilhosa. Agora é tudo com ela, viu gente? Ela tá no apego com essa paleta. Eu tô. Eu não acredito que esse pó é escuro, que eu vou ficar... Ficar barro. Passa o primeiro aqui, assim, ó. Ficou barro. Eu vou passar essa sombra mais clarinha aqui em toda a pálpebra. Vou preencher a minha sobrancelha. Gente, tá um absurdo. Com essa sombra aqui. Vou me retirar agora. Eu queria pegar um pouco, não vou mentir. Gostou do pó? É, é bom. Cumpriu a função dele. Cumpriu. É, deixar sequinho. Tá, agora eu não tenho muita opção. O que é que temos aqui mais? É, meu Duo de Blush, que eu vou usar no côncavo. Tipo, essa cor aqui que eu tava com a esperança de ser bronzer mais abrindo. Ela é mais cor azul. Tá, então eu vou misturar. Vai na fé. E é isso aí que temos. Olha, vamos fazer... Assim, eu quero uma maquiagem colorida, tá? Acabei de mudar de ideia, Nina. Não, mas fica lindo. Fica lindo. Vai ser colorido mesmo. Fugiu um pouco do marrom, né? A ideia era que fosse marrom, mas... Esse aqui, ó, super aprovado, viu? Bom, né? Muito aprovado. O pó também, a base, achei um pouco oleosa. Quem tem a pele muito oleosa não vai gostar. O corretivo eu não gostei. Aham. Resumindo. Sinceridades, é. Ainda tá super calada. Eu tô falando mais do que... Eu tô concentrada aqui que essa sombra não pega, gente. Eita pela. Só tô com medo do lápis carimbar, sabe? Tipo, porque eu não tenho sombra. Ó, eu falei, ele carimba. Presta atenção. Nessa sombra marrom que eu já choquei aqui, ó. Eita! Fraca. Fraquíssima. Ih, fraca. Sabe uma sombra que você esfuma, ela some? Ela some. Me ferrei. Marrom! Funciona, marrom! É, o lápis é bom, é pigmentado, mas ele mancha fácil. Então era... Tipo, eu queria deixar como se fosse um delineado, entendeu? Mas... Sei não, sei não. É, esse marrom não rolou, gente. Agora... Vai ficar igual a que é a novela, né? Tô usando uma sombra marrom com brilho agora, que... As sombras com brilho são pigmentadas. Sim, anota pra essa paleta, assim, até agora. Nossa! Não, de 0 a 5, 2,5. Porque tem metade de sombras brilhantes e metade opacas. Então é só as brilhantes são boas. Ah, eu vou esfumar com esse meu blush. É, eu já ia falar. Queria tanto essa sombra preta de Nina agora, meninas. Eu vou esperar o olho melhorar aqui pra retocar isso aqui. Enquanto isso, eu vou aplicar esse... Misturar os dois aqui. E é pigmentado, então tem que ter cuidado pra não ficar filhão. A colinha não entra nessa cota, viu, gente? De 20 reais, pelo amor de Deus. Não entra. Gente, ó, gostei dos meus cílios. Estou feliz. Quanto foi? 1,10. Obrigada. Tô feliz, ó. Eu vou tentar fazer uma loucura. Gente, eu vou usar essa sombra clara aqui, ó. Para tentar matificar o meu rostinho em alguns pontos mais específicos. Merda, olha que cinza. Ó! Não, não tá cinza? Não, mas ele tá pigmentado. Falou que eu vou sem medo. Pois é, eu fui muito confiante. Olha o medo, né? Disseram, é bom botar a cara dela de assustada. Menina, e é pó de descente o contorno. Eu vou ficar assim agora. Vamos esfumar esse contorno. Ai, meu não colou o início. Eu odeio quando isso acontece. Que é o mais difícil. Gente, isso é contorno. Uma nova técnica bem marcada. Ela tá inventando agora essa técnica bem marcada. Não, esse lado não tá ruim. Agora esse... Eu vou tentar fazer. Sossega. Vou tentar fazer, não tenho mais nada. E eu tô... Agora? Acabou? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse lápis e fazer assim. Faz um contorno moderno. Aí a técnica é... Vou usar o blush. Tá avançada. Ó, gente, se vocês estiverem vendo algo soltando aqui, tá? Comenta aí, né? Bom, eu vou passar agora, pra dar um tchan, essa sombra aqui. Que ela é verde. Ela não para de passar a sombra, né? Embaixo. Vai ficar bonito. O que eu tenho mais de produto? Só batom? Tô usando o rolo inteiro, tá? Perguntei o que tá fazendo. Técnicas, truques. Vamos transformar o seu batom cremoso em um batom mate. Gente, sabe o que eu vou passar agora? Iluminador. Você pode usar a sua sombra brilhante como iluminador? Você pode usar a sua sombra bege como pó. É a maior... Maior trucão, vai. Vamos para o meu batom de um real. Eu nem vi direito a cor dele, gente. Eu só fui. Ah, ele é tipo um laranjinha. Coralzinho. Vamos ver. Nossa, ele é muito laranja. Mas dá pra... Ah, meu. Quem passou sombra como pó... A gente dá um jeito. É um trucão aí. Gente, esse é o resultado. Conseguimos, vai. Vai, meu jeito. Pelo amor de Deus. Super usaria. Você sairia, assim? Sairia. Não, sairia. É porque só o lápis que tá um pouco manchado. Mas assim, cílio, batom vermelho, ok. Eu arrasei. Arrasou. Você arrasou também. Obrigada. Não, mas olha só. Tá lindo esse efeito azulzinho. Eu adorei no olho dela. Dá um tchan. Eu não sabia que o batom era tão claro, mas tudo bem. O que eu mais gostei foi o corretivo. Eu achei muito ruim. Fraco. Assim, não tem cobertura e não é prático pra aplicar. O que eu mais gostei de tudo que eu usei foi esse duo aqui de blush. Achei muito pigmentado, macio. Você usou os dois? Fácil. Misturou. Misturei, gostei. Eu quero até botar mais. Olha, o que eu menos gostei com certeza foi a base. Não gostei muito da base. Aqui diz corretivo, base dois em um, corretivo e base. Não. Porque, tipo, super dá pra ver, assim. É bem transparente. É uma base bem leve. Se aqui tivesse escrito assim, ah, é uma base leve, ok. Mas dizer dois em um já acredita que é mais pesado, né? Cobertura. E ela é bem oleosinha também, então não gostei. E o que eu mais gostei, por incrível que pareça, foi os cílios. 1,10. Vai voltar lá. Adorei, vou comprar um monte, gente. Mandala, né? Vou comprar um monte. É da Mandala. Ai, amei! Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais desafios assim, nesse estilo, comenta aqui embaixo que a gente pode gravar pra vocês. E aí, dá alguma beleza, né? Eu amei fazer. A gente gravou um vídeo lá no canal da Camila mostrando nossas comprinhas da 25 de Março. Comprou muito, viu? Aqui, ó. Você também. A gente arrasou nas compras. Então vai lá ver, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. É isso. Deixa o joinha nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até mais. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto